muito bom dia são oito horas sete minutos está começando depois do café o rádio jornal onde Montes Claros é notícia vamos trazer pra você as principais informações do que acontece em Montes Claros no Brasil e no mundo a partir de agora e é claro vamos falar hoje vamos receber aí o engenheiro e ambientalista Flávio Pimenta que vai falar sobre o aumento de queimadas na região e no estado de Minas Gerais e as prováveis causas e vamos falar também sobre o que acontece no mundo do esporte bom dia senhor Paulo Mazola bom dia bom dia na Irlanda bom dia aos nossos ouvintes internautas aí ligados no nosso depois do café pois é na Irlanda meio de semana a rodada do campeonato brasileiro o Cruzeiro joga hoje contra o Ceará tentando aí voltar aí a fazer as pazes com a vitória e o Atlético jogo decisivo amanhã pela Sul Americana buscando vaga na final agora quem tá tranquilo aí quem tá na boa é o América né na Irlanda doze jogos de invencibilidade dois pontos do G4 quem diria né o América aí de um turno né uma catástrofe total agora já brigando até pelo acesso né olha o coelho mesmo tá o coelhão tá sem freio sensacional vamos falar sobre tudo isso a partir de agora porque está começando depois do café o rádio jornal onde Montes Claros é notícia muito bem pra gente começar nós vamos começar justamente falando aí do esporte mas rola pois é meu amigo então quer dizer que as a situação das equipes mineiras está o América que começou sendo o patinho feio do início da competição agora tá indo de venda em polpa exatamente né o América ontem jogou em casa na independência contra o Brasil de Pelotas e conseguiu uma vitória por dois a zero gol do Júnior Viçosa e do Mateuzinho ainda o jovem Mateuzinho que é uma grande aposta do América aí depois do do Richard Lisson aí o digamos assim é a joia né do lado América aí acabou fazendo dia dois a zero na primeira etapa e agora está dois a dois pontos somente do G4 né da turma de cima chegou a ser o Lanterna né foi você divulgou ontem que o Paulão é o o fato ruim né isso a saída aí do Paulão Caveirão zagueiro que era titular absoluto do América de trinta e nove partidas né na temporada ele jogou trinta e sete ele tinha ficado fora somente de duas Paulão que né chegou até um pouco desacreditado mas assumiu aí o o papel de líder nessa equipe aí do América mas recebeu uma proposta do Fortaleza da série A ele que não pertence ao América ele pertence ao Internacional ele tá emprestado e aí o Internacional vai repassar ele ao Fortaleza aí que é Série A né e tem uma um algo é algo é interessante né Irlanda essa semana é a última semana para se contratar na Série A sexta-feira fecha a janela então é capaz de nessa semana a gente ter muita é movimentação aí de clubes da Série A buscando jogadores na Série B entre clubes de Série A jogadores aí que que não tem sete jogos ainda podem trocar de time então essa semana promete ainda ter a gente ter a última movimentação no quem for contratar ainda poder contratar pro visão dessa reta final de brasileiro bacana né bom agora Mazola é o o o América então se vencer mais uma partida e alguém lá do Z4 não do G4 do G4 do Z4 do Italfigueres do Z4 é o Cruzeiro também é se alguém do G4 tropeçar ele pode entrar né ele pode entrar dependendo de uma combinação de resultados aí na talvez na próxima rodada a gente possa ter o América aí acendendo aí a primeira né pelo menos no grupo né então é igual você falou a América pode sonhar com acesso pode pode sonhar com acesso olha né Irlanda eu vou e eu vou ser bem sincero pra você uma é assim uma melhora dessa digamos assim né uma né uma crescente dessa eu só vi teve até um acho que o último acesso do Figueirense só que daí foi na reta final eu lembro que nas últimas sete partidas até engraçado que a imprensa lá de Florianópolis falam assim olha eu nunca vi milagre em sete partidas ganha sete aí entra até isso que você falou dependendo aí teve uma combinação de resultados né que aí o Figueirense em sete partidas ganhou seis empatou uma e acabou subindo e o América tá olha essa crescente do América a gente pode comparar o que né aquela do Fluminense aquela vez que veio da lanterna para escapar foi com o Cuca né é verdade o Cuca inclusive fez isso duas vezes né ele fez com o Fluminense e fez com o Goiás também que com o Goiás ele fez a mesma coisa sim 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 então agora o América tá né aí o talvez o e esse treinador do América né né uma outra questão que é curiosa e do Felipe Conceição sim assim ele ele era auxiliar no Botafogo do Jair Ventura né quando o Jair Ventura sai do Botafogo e vai para o Santos né ele assume ele a trajetória dele é parecida com o Rogério que ele foi jogador do Botafogo e foi trabalhar na comissão técnica quando o Jair Ventura sai ele assume ele assume o lugar do Jair Ventura no Botafogo não dá certo volta daí para a divisão de base volta para ser auxiliar quando o América traz ele para trabalhar também como auxiliar do América auxiliar fixo né da comissão técnica fixa do América aí com a saída aí do Repentina do Barbieri né que até então era o treinador do América ele assume e tá fazendo essa campanha aí eu vejo até uma uma trajetória parecida com o do Rogério Ceni que começa num time grande né que foi o São Paulo não deu certo pega um time de uma expressão menor que o Fortaleza agora talvez aí no América ele engrenou né talvez possa ter uma carreira até mais mais bem sucedida. Que legal né? Então tá aí olha só é bom para as equipes é mineiras que o América possa reforçar o time agora a gente espera que não ocorra uma troca né que o América suba para a primeira divisão e que o Cruzeiro desça para a segunda divisão. Diga as notícias do Cruzeiro. Pois é o Cruzeiro joga hoje joga hoje a noite contra a equipe do Ceará lá no Ceará faz quinze quinze meses na Irlanda quinze meses que o América que o América o Cruzeiro não vence fora de casa em campeonato brasileiro curiosamente a última vitória do Cruzeiro foi em cima do Ceará no Brasileiro do ano passado até um gol do Sassá certo né então agora vamos ver se hoje faz as pazes aí o Ceará tão conhecido do Rogério Ceni né que até recentemente era um rival dele lá em Fortaleza ele dirigindo Fortaleza e e contra o Ceará o Ceará do do ex-América Enderson Moreira né é verdade curioso é isso o ex-treinador do América que comanda a equipe do Ceará e agora depois que o Enderson Moreira foi pro Ceará assim ele deu continuidade a um continuidade a um trabalho bacana e vem surpreendendo né? É exatamente o Ceará se mantém também fazendo uma reta final com o Lisca doido ano passado tava pra cair acaba se safando com o Lisca doido sim só que o Lisca não se mantém no estadual é demitido vem o Anderson Moreira e o Enderson ele tá fazendo esse esse bom papel aí de de zona intermediária aí do Ceará e repito vai enfrentar o Fortaleza do do Rogério Ceni que ganhou o estadual lá né campeão estadual em cima aí do Ceará vão se reencontrar ontem inclusive o Cruzeiro treinou no centro de treinamento do do Fortaleza aí teve toda uma festa né e tal porque o o Rogério estava lá até recentemente né até um período recente agora falando do time do Cruzeiro na Irlanda sim olha é confirmado até vamos falar eu só percebi que hoje não existe mais né porque os jogadores usam a tal da numeração fixa mas a gente fosse falar no futebol passado confirmado até o camisa oito porque do oito em diante eu acho que tá indefinido ó um provável Cruzeiro aí como eu falei até até o segundo volante né seria Fábio Orejuela o Dedé vai voltar né o Dedé tá tá bom aí tá curado aí da última lesão dele vai voltar é Dedé Fabrício Bruno e Egide na lateral esquerda Henrique e o jovem Ederson do Ederson pra frente só não sabe aí tem aí Robinho tem Tiago Neves tem Martins Gabriel tem Fred tem Ezequiel e tem o David aí essa turma aí brigando por seis jogadores brigando por quatro vagas aí na frente olha que bacana o Rogério vai e tem que somar pontos né embora na Irlanda embora eu acredito aqui se eu fosse fazer um prognóstico dessa rodada os dois que estão abaixo dele eu acredito que não vão somar pontos que a Lanterna Chapecoense não joga o jogo do Chapecoense seria contra o Corinthians como o Corinthians hoje né vamos começar aí o primeiro finalista da Sul-Americana Corinthians ou Independente Del Valle aí então o jogo do Corinthians seria contra Chapecoense então não vai ter essa partida e o Havaí enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio o Havaí que é quem tá agora que a alça de mira do Cruzeiro é o Havaí que tá dois pontos atrás somente do Cruzeiro então eu acredito que lá na Arena do Grêmio o Havaí não vai tirar ponto do Grêmio né então nessa rodada pelo menos pelo menos pelo menos que cai mais uma posição o Cruzeiro não vai mandando um abraço aqui pro pessoal que tá sintonizado conosco aqui né abraçar o Washington Fabiano Cardoso sim né que tá agora na nossa live nesse momento aqui no nosso Depois do Café né abraçar o jornalista Felipe Gabriche a minha amiga Rita Bichara Fueze né abraçar uma jornalista eh da TV foi até recentemente jornalista da TV Globo eh em Pernambuco a Amanda Dantas e também a nossa querida companheira Léa Oliveira pessoal sempre ligado bacana todo mundo ligado agora você falando no Felipe Gabriche e eh na irmã é eu acho eu acho que eu tenho um problema abraçar também deixa eu só fazer abraçar o meu amigo Adson Júnior né o Juninho Juninho tá aqui foi o nosso entrou aqui primeiro então aproveitar a oportunidade e abraçando o pessoal que vai chegando aqui na nossa live. Isso aqui é ligado sempre aqui ó já mandou um abraço aqui o Alex Fumaça, a Débora Carine, que antes tá ligado aqui na gente a Tiela em Ferreira, a minha tia Elizabeth da Rosa lá de Floripa ligado. Agora voltando a falar do nosso colega aí do Felipe Gabriche, eu acho né né que eu tenho algum problema da questão do nome eh Felipe e Gabriel, porque você se recorda que daquela vez aqui da presença dele eu acabei chamando ele de Gabriel né? Aham. E não só que não foi só com ele, eu falei pra você não foi só com ele, lá o recepcionista lá da academia inclusive do nosso colega Gleidson também que tá sempre ligado. Certo. O nome dele também é Felipe e eu insisto em chamar de Gabriel. Ah tá. Eu acho que é. Problema seríssimo. O problema é que sou eu. Exatamente. Eu confio com o Felipe e com o Gabriel tá. Então de Cruzeiro seria isso, hoje às sete e meia da noite, vai enfrentar aí a equipe do Ceará e tomara que faça as pazes com a vitória depois aí de de três derrotas consecutivas aí né? Vamos ver se o Cruzeiro encontra o caminho da da vitória. Pois é, nosso querido Felipe Gabriche aqui conosco nesse momento né? Já assistindo o nosso depois do café. Inclusive na semana que passou eu falei que eu mandei um companheiro do Felipe né? Tá, assistiu tudo que você falou aí. O Eder né? Que foi o zagueiro do time que Felipe Gabriche era goleiro e o meu amigo Eder lá do meu bairro lá era era o zagueiro aí do de Felipe Gabriche. Tá certo. Bom nós vamos pra um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta né? Nós ainda vamos conversar hoje no nosso depois do café com o engenheiro e ambientalista Flávio Pimenta. Ele vai falar aí sobre o aumento das queimadas na região e no estado de Minas Gerais e as prováveis causas. Já temos perguntas até inclusive pra fazer pro Flávio aqui. Se você quiser participar aqui da do nosso programa pode aproveitar aí na live né? E também fazer aí a sua participação, trazer a sua pergunta aqui pra conosco, tá bom? Então né Renan, é o seguinte, então já que o assunto depois vai ser essa questão de queimada. Não, não pode, pode falar. Vamos voltar. Só pra pedir logo o intervalo aqui. Então, porque o seguinte então, já que depois o assunto vai virar pra pegar fogo, então vamos deixar pra uma outra oportunidade, o Atlético onde a coisa tá pegando fogo também né? Na volta então. Vamos deixar pro segundo tempo então. Exatamente. Pra segurar a audiência, como diz aquele nosso colega de imprensa. Exatamente. Já já a gente volta, você está conferindo depois do café, o Rádio Jornal Mão de Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, Youtube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimental speedride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirti. Muito bem, estamos de volta. Oito horas mais vinte e dois minutos. A galera está ligada aqui no nosso Depois do Café. O pessoal está chegando aí, viu? Está certo? Vou dar um abraço aqui para o meu amigo Francisco Júnior. Está conosco aqui também no nosso Depois do Café, assistindo pela Vim TV, né? Pelo canal vinte da Master Cabo, assistindo também pelo nosso Facebook, barra Vim TV Rede e pelo nosso canal no YouTube, YouTube, barra Vim TV Rede, youtube.com, né? Barra Vim TV Rede. Bacana, o pessoal sempre conosco aqui. E aí é que a gente quer mandar um abraço aqui, né? O Francisco Júnior, o Samuca Nunes, né? Está conosco aqui. Tem que vir aqui, né? Está voltando a presença dele aqui, né? Pois é, ele disse que está vindo aqui, né? E o meu querido amigo Tico Cordeiro está conosco aqui também nesse momento. Está certo? Isso. Não, também quem está sempre ligado aqui é um amigo também do Tico. Até essa semana eu vi no Face, acho que do nosso companheiro Denarte Dávila, uma foto aí com Denarte, Tico e o Procópio Cardoso que teve aqui na semana passada. Acho que duas semanas atrás, se não estou equivocado, né? Por encontro lá do ex-atletas. Também quem sempre está compartilhando com a gente aqui o nosso o nosso Cássio Aquino também está sempre participando. Essa semana também quem mandou até uma solicitação de amizade para mim foi, é, eu vejo que é atleticana e tal conhecida aí, ó, Valéria Dantas, né? Acho que até só conhecida, não é? Valéria Dantas, grande atleticana. Isso, também. É atleticana. Também essa semana aí. Tem também quem mais está? Ah, o Luiz Fernando Berti aqui também, né? Me zoando aqui porque ontem infelizmente o Figueirense veio a perder mais uma partida. A turma está animada aqui, está bombando aqui. Bom, falando em esporte, continuando o nosso bloco de esporte, vamos falar aí sobre a situação do Atlético, hein, Mazola? Situação do Atlético, amanhã jogo decisivo aí até para colocar o Atlético ou não na final da Sul-Americana, repito, hoje conheceremos o primeiro finalista, né? Ou independente Del Valle ou Corinthians, independente Del Valle vai jogar em Quito, né? No Equador, pode perder até por um a zero, já que ganhou do Itaquera pelo placar de dois a zero e amanhã o Atlético, né? Decide aí contra a equipe aí do do Colom, é, precisa de uma vitória simples, um a zero, mas pela situação que o Atlético vive recentemente, né, né, Irmã? Será que esse um a zero vai acontecer? Né, a grande dúvida aí de toda a massa atleticana. O treinador... A gente tem que lembrar que o Atlético perdeu aí partidas importantes na Independência nesse ano, né? E agora vai jogar no Mineirão. Ah, vai jogar no Mineirão. É Mineirão, é Mineirão, porque a Comebol exige que essa fase semifinal venha sendo estável com mais de trinta mil pessoas, então vai ser aí no Mineirão. Fez até ontem um treino de reconhecimento, até porque como você falou, né, faz um bom tempo que ele não joga no Mineirão, então fez um reconhecimento, tá? A questão aí, ó, o Fernando Bertê tá aqui, ó, ligado, vão, né, para... Então, aí... Aí tem... O time não deve ter dúvidas, né? Deve voltar... Aquele time que tá na boca da torcida, né? Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Hevere e Fado Santos, tem na volta do Jair, Jair Elias, Casares e Vina, na frente aí o Tchará e o de Santo, esse deve ser o time. Agora, na Irlão, que me chamou atenção ontem, foi na coletiva do Hevere, ele colocar aí uma questão que até então não se falava, que é de salários atrasados. Só que ao mesmo tempo que ele fala... Mas, assim, eu achei um pouco de oportunismo do Hevere, né, por duas questões. É... Primeiro que ele fala, tem salários atrasados, mas não está atrapalhando o rendimento da equipe, que vem aí também de uma série de derrotas. Ué, então, se não tá atrapalhando, por que que ele expôs? Né, questão de salário atrasado. E uma outra, né, Irlão, quando, pelo menos no mundo do futebol, quando eu ouço falar em salário atrasado, a gente pensa dois, três meses, quatro meses. Parece que é uma coisa aí de vinte dias, né, Irlão? Então, então, assim, é... Já utilizar isso como desculpa, né? Exatamente. Pra amanhã, se caso, não conseguir a classificação, dizer assim, tá vendo que a gente tá com salário atrasado? É, não justifica, né? Eu achei que pra aquele momento, não. E como eu falei, vinte dias no futebol brasileiro, salário atrasado, e vamos... E outra situação, né? É um... Ah, claro, todo o trabalhador tem... Todo trabalhador tem que receber em dia, tem. Mas, poxa, vinte dias pesa no meu orçamento, no seu, né, no pessoal de casa aí que ganha um salário mínimo, que ganha mil reais e tal. Agora, com todo o respeito, pra um jogador de futebol de nível de Atlético Mineiro, eu acho que vinte dias não pesa no orçamento. Pois é, Mazola. Então, olha, é só a gente analisar aí se talvez não seja... Esse não... Essa não seria, né, talvez uma grande desculpa aí do pessoal, né? Eu acho que não seria. Vamos esperar amanhã, né? Vamos esperar amanhã aí o que que vai acontecer, porque pra mim ele já tá querendo usar isso de muleta. Muito bem. Ah, se a gente não classificar é porque o salário tá atrasado. Muito bem. Bom, nós vamos por um breve intervalo, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre um assunto importantíssimo. A gente já tá com a presença dele aqui no estúdio, né? Nós vamos entrevistar o engenho ambientalista Flávio Pimenta, que vai falar sobre o aumento de queimadas na região e no estado de Minas Gerais e as prováveis causas. E até o Luiz já coloca aqui, pois é, se tivesse ganhando, ficava quieto. É, bem por aí, né? Então tá, nós vamos para um breve intervalo. Já, já a gente volta. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo! A mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. ProTemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS, vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimental speedride, Honda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 383224-1010. ProTemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. Isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajuda a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirti. Muito bem. Oito horas e trinta e um minutos. Estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Olha que bacana o pessoal sempre ligado conosco aqui, né? Mandar um super abraço aqui para a nossa amiga Andréia Frois e para a minha amiga Cléia Silva Freitas. Está todo mundo na sintonia, está todo mundo aí. Como é que você fala? Na live, né? Na live. Está todo mundo aí, né? É isso aí, Mazola. A galera também está sintonizada aí. Aqui, olha, quem está aqui acompanhando aqui é o Luciano Henrique. Também o Fábio Rota acompanhando. Está aparecendo gente nova aí que está acompanhando. Pois é. Está aparecendo umas pessoas novas. O Fabrício Correia também sempre ligado. Quem mais aqui que está acompanhando aqui de Montes Claros, a Kátia Guiar. Quem aqui está me acompanhando, já falei, né? Nosso colega Denarte Dávila. Que é acompanhando também, muito pequeno aqui, Fabrício Correia. E também acompanhando a minha, essa é a minha prima também da família, Fernanda Azuma da Silva, também acompanhando lá de Floripa. Muito bem. Olha, Minas Gerais registrou entre janeiro e julho deste ano um aumento de 31,18% no número de queimadas, comparado com o mesmo período do ano passado. Só o Corpo de Bombeiros atendeu 8.928 ocorrências de queimadas em vegetação entre janeiro e julho deste ano, né? No ano passado foram 6 mil. Esse ano é mais 2 mil a mais do que no ano passado. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a entrevista, a visita do nosso querido amigo, e já virou sócio de carteirinha, que quem volta pela segunda vez vira sócio de carteirinha, né? O nosso querido Flávio Pimenta. Flávio, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu que agradeço. E nós estamos aí para acrescentar, para agregar forças. Com certeza, né? Flávio, bom, e a gente já gostaria de começar perguntando a você o seguinte, né? Flávio, existe aí uma diferença entre queimada e incêndio florestal? Na verdade, não. A queimada, na verdade, é a combustão de um elemento, e essa combustão é que vai promover os incêndios florestais. Então, a queimada, normalmente, ela inicia-se na limpeza de um quintal, né? E essa limpeza, sem o controle, vai causar um impacto ambiental muito grande, que é os incêndios florestais, atingindo os biomas, o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica e outros mais que nós observamos. Inclusive, nós temos um amigo aqui, né, companheiro meu e seu, né, que resolveu fazer uma limpeza no quintal e aí quase põe fogo na rua inteira, né? É verdade. Eu queria que você... você conhece essa pessoa? Eu não quero dizer quem sou. Ah, tá bom. Quais são os perigos, né, da gente juntar o lixo ali e queimar em casa, por exemplo? Exatamente. Hoje, o que a gente relata, talvez, é uma falta de educação ambiental e falta de conscientização ambiental. O queimar o lixo para o produtor, né, ou para o cidadão, é muito mais fácil, né? Porque acaba... limpa rapidinho o terreno, sem custo. Só que coloca em risco, né, um sistema, um equilíbrio de um sistema total. Além da poluição, né, realizada, né, ela concorre para esse problema grave, crônico, que são os incêndios florestais nessas épocas do ano. Agora, Flávio, falando aí sobre essa questão de incêndio florestal, né, numa floresta, numa mata, enfim, isso, o que é necessário para acontecer uma queimada? Precisa de oxigênio, ar e fogo, calor. Então, o local que tem uma mata seca e tiver qualquer ignição, ele é bastante propício aos incêndios. Então, o que é que chama ignição? O topo de um cigarro, né, um paleto de fósforo, né, Então, na verdade, é um ambiente propício à combustão, à queima disso aí. E hoje, quase... a nossa região, o nosso bioma, se assim pode dizer, favorece, né, ao surgimento natural das queimadas, ou vai ter sempre o elemento humano? É, o elemento humano, essa ação antrópica, ela, infelizmente, ela é bastante acentuada. E cada vez que passa, mais ela é ativa, por falta de educação ambiental. O norte de Minas é uma região semiárida. O que é uma região semiárida? É uma região que chove, sim, só que as chuvas são concentradas em 3, 4 meses do ano. Então, ficando 8, 9 meses seco, né, e nesse período, as plantas, que é um cerrado estrito, senso, é, caracterizado por plantas caducifólias, elas caem no chão. E esse material seco, ele contribui de uma forma acentuada para a queima. Então, na verdade, fica tipo uma pólvora. Então, qualquer edição que tiver, ela vai promover o que nós estamos vendo aí na prática. Só esperando a hora, né? Olha, num dado gráfico aqui do G1, falando sobre foco de queimadas aí, a Amazônia aparece em primeiro lugar com 52,48% e o cerrado, em segundo lugar, com 30,12%. E Minas Gerais, ela se constitui pelo menos metade de cerrado, né? Isso. Então, nós vamos... e o estado é muito grande, né? Então, nós vamos ter uma concentração grande de queimadas em nosso estado em função disso? Já estamos tendo, né? Já estamos, né? Já estamos tendo. Infelizmente, o que nós observamos aí é um crescimento acentuado de queimadas. E, como eu disse, essas queimadas são favorecidas pela própria característica do semiárido. É uma região quente e com baixa umidade relativa. O que favorece, né, é as queimadas. Flávio, toda queimada é ilegal? Não. As queimadas, se forem acompanhadas, né, por um corpo técnico, por um órgão técnico ambiental, ela pode ser realizada, sim, tá? O que não pode acontecer é que aí torna-se crime, tá? Ela ser feita sem esse controle. Então, tem que ter, a gente pode dizer aí que tem que ter aí um acompanhamento técnico, né? Quem é que pode fazer esse acompanhamento? O acompanhamento técnico é o próprio Instituto Estadual de Floresta, é o IBAMA, é a Polícia Militar, né? Então, são órgãos que vão favorecer que essa atividade seja feita de uma forma que não traga impactos ambientais para a região. Pode falar. Pois é, né, Renan falando, né, que em segundo lugar é o Cerrado e primeiro a Amazônia. E essa questão da Amazônia realmente ficou muito em voga, principalmente agora, né, nesse período, se levando até para a questão política, né, para o lado político. Ah, a culpa é do governo, não é? Aí muita gente fala, ah, mas isso sempre aconteceu, queimada e tal. Afinal, Flávio, realmente sempre aconteceu a queima na Amazônia, né? Ou esse ano realmente, digamos assim, aumentou muito esse número de focos de incêndio, Flávio? É, na verdade, a Amazônia é uma incógnita, né, então existe uma questão política, existe a questão econômica e existe a questão social, né? Os incêndios, desde que era, das épocas passadas, eles já existiam, tá? A grande questão que está acontecendo hoje são as ações antrópicas, elas aumentaram. Que ações são essas? O próprio desmatamento, né, a mineração. Então, esse maior aglomerado de pessoas acaba promovendo esse impacto que são as queimadas. E tem a questão política também, né, que é muito séria para aquela região. Muito bem. Olha só, nós temos aqui o pessoal já comentando conosco aqui, né, o Ronaldo PV está com a gente, acabou de entrar na nossa live aqui, e ele faz o seguinte questionamento, Flávio, e de repente você pode confirmar isso. O nosso Ronaldo, que vai para as cavalgadas, né, é uma pessoa que está sempre ativa aí, gosta muito, com certeza, da roça. Ele diz assim, ó, um cipó enrolado na árvore provoca incêndio nessa época. O vento balança a árvore e provoca o atrito com o cipó. Ele diz que já presenciou o fato. É isso mesmo, Flávio? É, seria uma forma interessante, né, ou seja, imagina o cerrado, se você olhar hoje nas serras, nas áreas de reserva, né, de mata ciliar, está tudo seco. Para quem não conhece, acha que está morto, entendeu? Então, ali é um ambiente extremamente favorável. Uma latinha de cerveja, uma tampa de metal, é capaz de promover essa ignição, tá, essa queimada. Então, na verdade, nós estamos diante de um barril de pólvora, tá, e o que nós estamos acontecendo, observando, é que essa pólvora está sendo queimada. Na irmã, até agora, quando ele falou, quando falou dessa questão do cipó e tal, e Flávio falou da questão da tampa, né, da latinha, até acho que até, seria mais ou menos parecido o que toda criança fazia, e até, eu mesmo, eu mesmo que usava óculos, eu mesmo pegava meu óculos, botava no sol e queimava lá madeira, queimava alguma coisa, né, do tipo, né, então quando você falou da lata... Olha, eu vou falar com você, você é malinho demais, viu, você tá doido, moço, é, quer queimar o fundo da casa, quer queimar a casa dele e a dos vizinhos, né, aí já, malinando, já pegava o óculos, é, vou falar com você, viu, é o famoso menino malinho de nossa região, né, Flávio? É desse jeito. Ó, Flávio, deixa eu falar com você, muito bem, é, o clima favorece, então, a, 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 esse clima que nós estamos presenciando? Com certeza, o clima nosso aqui da região, clima seco e de altas temperaturas e baixas umidades relativas, é extremamente favorável às queimadas. Então, nós estamos num local onde essa preocupação, ela tem que ser evidente. Bom, a gente já tá vendo aí, já falando sobre, é, como, é, ou, está favorável, né, a questão das queimadas, nós vamos pra um breve intervalo, porque aí, a partir do momento que elas ocorrem, a gente quer saber como combater, né, e muitas pessoas, às vezes, às vezes, ocorre a queimada no seu terreno amplo, né, mas também tem a queimada que ocorre no terreno menor, no lote, né, então, como é que a gente pode combater esse tipo de coisa, tá certo? Nós vamos pra um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo! A mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do Norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax. Proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Videomonitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimental SpeedRide, Honda Tático Móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38-3224-1010. Protemax. Proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. Isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirti. Muito bem, estamos de volta, oito horas e quarenta e cinco minutos, aqui no nosso Depois do Café. A gente está conversando com o engenheiro ambiental Flávio Pimenta, para falar para a gente um pouco sobre essas questões das queimadas. Nossa região está sendo afetadas. Nós tivemos uma semana intensa de trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, brigadistas, para poder combater o incêndio próximo à Serra do Mel, próximo à região de Palmito. E que é muito perigoso. Flávio, o chacriamento clandestino tem sido um entrave hoje no controle das queimadas. Qual é a relação disso com as queimadas? Na verdade, você tocou no ponto aí, que eu considero como um grande gargalo. Esses condomínios, na verdade, eles precisam ter local de dejetos, material sólido a ser disponibilizado, ser jogado fora. Então, muitas vezes, como eles não têm uma gestão ainda, esse material é colocado no canto ou fora da área, ficando bastante propício a queimadas. Então, por exemplo, são poucos os condomínios aqui em que a prefeitura consegue retirar esse resíduo. Muitos deles são colocados ao ar livre mesmo, sem nenhum controle. Então, você passa nas estradas aí próximo, a gente observa o quanto que é lixo despejado nas rodovias. E a maioria são função desses condomínios mal planejados. Então, o condomínio é um gargalo. Ele precisa ser tratado de uma forma efetiva e educacional. Que coisa, né? Bom, a queimada acontece, né? Como é que as queimadas têm que ser combatidas? Ótimo. Esse combate às queimadas, nós temos a preventiva e a corretiva. A queimada preventiva, ela é mais interessante. Ela se traduz no processo de educação ambiental, de conscientização ambiental, junto às comunidades, né? Mostrando que o fogo, os incêndios, né? Eles têm um impacto muito mais negativo do que positivo. E a partir do momento dessa conscientização, a pessoa vai pensar duas vezes antes de iniciar um incêndio. Porque ela está queimando a matéria orgânica da sua propriedade. Pois é. E matéria orgânica é dinheiro. Então, esse controle preventivo, ele é o mais importante. O controle, que é o combate ao incêndio, provavelmente dito, esse é um controle mais caro, né? É um controle mais arriscado, que envolve várias instituições, né? Mas também tem um impacto muito grande. O controle, não é um controle total. Uma vegetação que inicia-se, uma queima, tá? Na verdade, para você fazer o controle, você vai demorar um, dois, três dias. E nesse um, dois, três dias, o impacto negativo já foi feito. Já aconteceu. Que foi a influência no bioma, na fauna, na flora, né? E nas próprias comunidades vizinhas, né? Olha só. Que vivem daquilo ali, até para a subsistência. Que coisa, né? Flávio, quais são, assim, a gente falou de impacto ambiental aí, né? Nós temos problemas, por exemplo, com qualidade do solo, a questão da presença dos animais. Nós temos impactos nesse sentido também? Com certeza. O fogo, ele queima os micro-organismos do solo, são os macro e micronutrientes, tá? Que vão fazer falta mais para frente. Além dessa queima dos elementos do solo, ele causa impacto na morte, mortandade de espécies, tanto vegetais como animais. Então, queira ou não queira, o fogo é impactante, tá? Nós precisamos evitar, de todas as maneiras, que ele seja utilizado. Ou na forma criminosa, mais ainda, ou na forma de paradigma, né? Que é uma ação que foi utilizada com meu avô, meu pai, e eu vou continuar utilizando. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma, mostrando que esse fogo, ele não pode ser realizado da forma que está sendo realizada. Se você quer fazer um trabalho de um incêndio, uma limpeza, por exemplo, entre em contato com a ONG, com a própria polícia militar, com o IEF, que eles vão orientar você de uma maneira menos impactante. Narlan, fazendo até essa colocação, até que o Luiz Fernando, ele faz uma colocação interessante, né? Que, até levando para esse lado político, por essa questão política, tem recentemente essa questão da Amazônia, né? Bem em evidência. Como o Narlan falou semana passada aqui, a gente teve esse incêndio também de uma proporção até de média, né? O que nós falamos foi quase uma semana para o foco. E ele falando que, curioso, que lá em Santa Catarina, também na região da Grande Florianópolis, também teve uma queima também numa serra até, e até lá no sul não é uma região também de tanto calor assim tal. Até ele fala que, poxa, será coincidência, será essa questão até política que está afetando isso, em vários pontos pelo Brasil, espalhando essa questão de focos de incêndio? É, é uma situação interessante. Nós apertamos o engenheiro ambiental na política, né? Isso é mal, viu? Não, é uma colocação que ele está falando, que eu só acho muito coincidência. Eu vou colocar a minha opinião, como técnico e como cidadão. O ambiente, igual a floresta amazônica, que tem um clima mais úmido, que chove todo dia, realmente existe uma interrogação do porquê desses incêndios. Ou seja, ali são matas verdes, são florestas, árvores que têm uma grande umidade, solo úmido, né? Diferente da região nossa aqui. Então, na verdade, existe aí uma incógnita, uma variável, uma interrogação do porquê que essa região está queimando também. Verdade. Tipo, o que que a Amazônia está queimando? O norte de Minas, a gente consegue entender, associada à falta de educação ambiental, as características climáticas. Só que as características climáticas do norte, elas não são favoráveis às queimas. Tanto do norte, como do sul do Brasil. Exatamente. Pode existir o que nós chamamos de veranico, um período seco, uma estação chuvosa. Esse período pode ocasionar, sim, alguns flocos de queimada. Mas da maneira que está sendo hoje, na floresta amazônica, é no mínimo esquisito. Muito bem, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando aqui na live, que está acompanhando a gente aqui, né? Abraçar o Mazinho Soares e o nosso querido Andrei Librelon Fernandes, né? O pessoal está sempre... E fala aí, mandar um abraço, né? Agora que eu recebi uma notificação aqui do Facebook, nós estamos aqui na emissora que está de aniversário hoje. Como é que é? Tem alguém aqui da emissora que está de aniversário hoje. Hoje? É. Eu não tenho nem noção. Uma notificação? Eu acho que botou o seu, o trem dele lá, filmes lá, que é aniversário hoje, será que é aniversário dele? Ou ser filmes, né? Ser filmes, né? Ah, então tem que analisar isso aí direitinho, né? Não, tem que verificar. Bom, nós tivemos um incidente, Flávio Pimenta, que foi a chuva negra. Ela caiu em São Paulo, né? Ultimamente aí. É possível mesmo que a chuva negra tenha relação com as queimadas? Isso é possível? Com certeza. O que é a chuva? A chuva são núcleos de condensação, né? Que formam as nuvens e ocorre a condensação e a precipitação. Então, dependente do material que esteja subindo essa massa de ar quente, a formação desses núcleos de condensação vai ser formada por esses constituintes. Então, se você tem uma grande emissão de CO2 para a atmosfera ou de outro elemento, essa chuva, ela vai ter essa característica. Até mesmo chegando a chuva ácida. E é onde ocorre nessas regiões mais industrializadas. Uma região que teve bastante queimadas, essa massa de ar quente, ela vai estar contribuindo para a formação das nuvens. E, consequentemente, as precipitações vão ter essas características. Olha só, que coisa, hein? Eu acompanho aqui o Gino e a professora Esther Iberato também sempre acompanhando o programa. Poxa, no sábado à tarde aqui era um por volta de 44 graus. É, tudo isso favorece, né? Ô, Flávio, falando em 44 graus aí, existe uma legislação para se controlar as queimadas? Não, legislação, como eu já falei, é o controle pelos órgãos ambientais. Então, na possibilidade de realizar uma queimada, tem que vir acompanhado os órgãos ambientais. Então, não tem legislação que fala, ela pode ser feita dessa maneira, dessa outra, tá? O que a gente procura hoje, por exemplo, antigamente, queimava-se a cana de açúcar para poder facilitar o corte da cana. Hoje não é mais viável, hoje é proibido. Entendeu? Hoje é proibido por causa da grande emissão de fuligem e de CO2 emitida para a atmosfera. São grandes áreas plantadas. Então, na legislação, o que a gente vê falando é o seguinte, quanto mais a gente puder evitar essa ação, ela deve ser feita. Existe algum tipo de queimada que não dá para ser detectado? Existe alguma queimada que a pessoa não consegue ver a início, o foco? Existe algum sinal, assim, de que tem algum local que está sendo queimado e o proprietário não consegue perceber? Não, aí geralmente a queimada é bem nítida, né? Como diz o outro, a fumaça, fogo, né? Então, é bem característico. E a rapidez que acontece, que o foco propaga, é muito grande. Principalmente na região nossa. Bom, mas é muito cuidado para não tentar combater, dar o primeiro combate ali. Ou existe a possibilidade de dar o primeiro combate? Ou é melhor chamar realmente as instituições especializadas lá? Ao primeiro indício de fogo, né? Que são as fumaças. A pessoa deve contactar com os órgãos ambientais, o IEF, com a própria polícia ambiental, né? No qual eles vão fazer essa relação, essa ligação com o corpo de bombeiro. Então, essa pessoa, ela não é recomendável que ela tenha, que ela vá à área sozinha para fazer esse controle. As pessoas que trabalham com combate ao incêndio, são pessoas preparadas. São pessoas que são treinadas para adversidades. Porque o fogo é brincadeira. Então, ele tem suas características e que tem que ser evitada para não causar problemas sérios. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Conversamos aqui com o engenheiro ambiental Flávio Pimenta. Falamos sobre o risco das queimadas, os motivos delas existirem. E realmente é importante que a população continue se informando, né Flávio? Com certeza, é parabenizar a escolha desse foco, né? Desse tema aqui com vocês. Porque através disso, a gente consegue colocar um pouquinho de informações, informação para as comunidades, com o objetivo de tentar diminuir esse impacto que é o fogo, que são as queimadas. Eu acho importantíssimo que seja prorrogado isso aí e dissipado essas informações, tá? Para que nos próximos anos nós tenhamos menos impactos. Porque o que a gente vê, você mesmo falou aí no início, né? Que está havendo, que houve um aumento de focos. Mais de 2 mil focos, entendeu? Então, nós precisamos trabalhar, é na raiz, é no ponto base. Que são justamente as propriedades rurais. E você sabe, né, e Flávio colocou um ponto até quando eu citei essa questão da lente, né? De você fazer, ele falou a tampinha. E as pessoas têm tanto hábito de você ver até descarte de vidros, né? Em loja, que o vidro também, né? Vai ali, aquece e tal. Então, poxa, que a gente tome cuidado, tenha mais, né? Fazer um descarte de um vidro, de numa área assim, num mato, né? Que a pessoa pode gerar, sem saber, ele mesmo gera um acidente, até de uma grande proporção pode causar, né? Exatamente. Os resíduos sólidos, eles têm que ser trabalhados de uma forma inteligente, tá? É igual você citou aí, eu citei a tampinha. O que é muito simples, né? Como um vidro, um vidro, sei lá, de um produto, de uma conserva, de uma coisa assim, que você descarta num lote vago, pode causar um incêndio. Às vezes você acha que não está sendo nenhuma, não tem nenhuma ação negativa, e na verdade é justamente aquele descarte é que está ocasionando... Pode ter iniciado tudo, né? Um processo tão grande que a gente está vendo aí. Flávio Pimenta, muito obrigado pela sua presença, lembrando a você que o nosso programa vai ser reprisado hoje às 9 da noite aqui pelo Canal 20, e você pode revê-lo também nas nossas redes sociais. Você pode revê-lo pelo www.facebook.com.br vintvrede, e também pelo youtube.com.br vintvrede, e a gente sempre disponibiliza o programa nos grupos do WhatsApp, o pessoal pode rever porque a informação é muito importante. Muito, muito importante, como eu falei, a gente destacou um assunto que está tão em evidência aí nesse tempo agora, por esses dias aí. Tá certo. Pode falar, Flávio. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo para as próprias comunidades. E às vezes muitas pessoas acham que o fogo é a solução, e muitas vezes não é a verdade. O fogo é a destruição. Então nós precisamos ter elementos de sobra para fazer esse combate de uma forma efetiva e sábia. Muito obrigado, Flávio. O programa Depois do Café volta amanhã. Um forte abraço para você, tchau e até lá. Tchau. 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 Tchau.